Olá, eu sou o I, da página Skatista BR, e vou ensinar pra vocês, ou tentar, o impossible. Bom, a posição do meu pé, é essa aqui. Aqui, perto do concave, só que eu coloco um pouco mais pra trás. Aqui assim, e o pé da frente, aqui na pontinha, pra ele poder sair rápido. O pé da frente, ele só sai do caminho, ele não faz mais nada, é tudo o pé de trás. Bateu, tirou. Bom, o impossible, se você tentar bater assim, você não vai conseguir girar ele, porque girar ele reto assim é extremamente difícil. E é muito mais fácil, se você tentar bater ele pro lado assim, você bater ele fazendo força pra cá. Então quando você bater, o skate vai virar. E quando ele chegar aqui mais ou menos, fica muito mais fácil você puxar pra frente e girar. Uma forma que pode ajudar você a aprender a fazer esse movimento é você ficar assim, ó. Só que acertado. Fica assim. Treina isso. Depois você tenta cair em cima. E aí quando você estiver conseguindo fazer isso, aí você sobe no skate e tenta fazer com os dois pés em cima do skate. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como é que sai. tua. Popou a ti colocar em cima do skate. Faça isso. Pfui! Vamo, pô. Cantar em cima. Um erro que com certeza vai acontecer, a primeira vez que você acertar essa manobra é você cair em cima do skate e cair pra trás. Não precisava ter feito isso, né? Tudo bem. Outra coisa que com certeza vai acontecer é você cair muito pra frente aqui. Ou então, o skate girar e você cair. Assim, isso vai acontecer muito. Do pé de trás, vim parar aqui na frente. Mas com o tempo você vai descobrindo como colocar o pé mais pra trás. Eu nem caio na base direito ainda, mas... Mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Se inscrevam no canal aqui em cima, ou aqui em cima, não tenho certeza. E gostem do vídeo aqui embaixo e curtam a nossa página no Facebook. Valeu! E aí